No coração dessa floresta em Minas Gerais, existe um avião perdido e solitário no meio das árvores. Mas a verdade é que ele é um avião-casa, ou um aviaza. Ele é uma das muitas casas incríveis espalhadas pelo Brasil que você pode se hospedar, mas ninguém faz ideia que existe. Então eu fiz as malas, peguei o meu carro e saí na missão de conhecer 5 casas incríveis do Brasil em uma semana. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Avião. Ele é dividido em duas partes, o avião mesmo e a torre de controle. E a melhor parte, eles dão uma roupa de piloto pra você. A porta de entrada da casa é uma cabine de vidro igualzinha ao embarque do aeroporto. E quando eu entrei, eu vi a última coisa que eu esperava encontrar em um avião. A cabine de comando. Eu não sei o que ver primeiro, eu quero ver o avião, mas eu quero controlar, eu quero controlar, eu quero ver o avião. Posso apertar botões, eu posso ligar coisas. Atenção, senhores passageiros, são os fones para o voo Baleana 2753, mostrando as 5 casas mais incríveis do Brasil. A sala é chique demais. Um tapete vermelho, LED e um sofá. Eu confesso que eu fiquei um pouco entediado ali na sala, porque não tem muita coisa pra fazer. Isso até eu descobrir que o avião tava vivo. Desligar LED azul. Não, aí é sacanagem. Eu quero meu dia de volta. Desligando LED azul. Ah, então é na base da ameaça, né? Mas a desvantagem é que é um lugar muito apertado pra homens altos e fortes como eu. Não é o lugar mais confortável do mundo. Mas você pode estar se perguntando, Baleana, como é que esse avião chegou aí na floresta? Ou você pode não ter perguntado nada também, é um mistério. Mas se você perguntou, esse é o Marcel, o dono do avião. Ele me contou que o avião chegou desmontado em duas partes. A gente conseguiu fazer no dia, gente. Um dia vocês montaram o avião. Um dia? Quem que monta um avião em um dia? Eu demorei dois dias pra montar esse Lego de gato aqui e ele ainda saiu com a cabeça torta. O quarto é praticamente todo de vidro, com a vista incrível da floresta e da lateral do avião. Passando a centímetros da janela. Tem TV, poltronas, uma cama de hotel e uma mesa feita com a porta de emergência do próprio avião. O segundo andar da torre de comando é todo esse banheiro aqui. Temos aqui a privada. Na frente da privada eu tenho um chuveiro. Do lado do chuveiro eu tenho duas pias, só que nenhum espelho. Por nenhum motivo tem essas poltronas de avião. A única razão que eu consigo imaginar pra existir isso aqui, eu posso assistir alguém tomando banho no chuveiro bem ali. O banheiro é todo espelhado. Ou seja, do lado de fora ninguém vê quem tá dentro. Mas de noite... Quem é esse cara que tá com o lado de fora? Eu não sei quem é. Só sei que ele é bonito. Imagine ficar em um lugar isolado com a sensação constante de que alguém está espreita te observando na escuridão. Isso ficou um pouco mais assustador quando eu comecei a escutar barulhos estranhos na floresta. Oh! Psiu! Você sabia que tem uns bichos esquisitos fazendo barulho nessa floresta aqui? Não parecia um pássaro não. Começa. Até mais. Beleza! Ligar, lareira. Fechar, cortina. Agora que eu tô na minha privacidade, tá na hora de me exercitar um pouco. No dia seguinte eu acordei tarde e fui direto pra próxima casa sem nem tomar café pra não me atrasar mais. O motivo de eu ter perdido a hora foi que eu passei a madrugada procurando a próxima casa incrível que eu ia visitar. Isso porque nesse vídeo, além de viajar de uma casa pra outra, eu preciso descobrir, negociar e alugar a casa enquanto eu tô gravando. Pra piorar, começou a chover muito forte, que adicionou um pouquinho de adrenalina no volante. A preocupação inicial era se eu ia conseguir uma casa incrível pra dormir a cada noite. Agora a preocupação principal tá sendo chegar vivo no lugar. E depois de passar por um túnel sinistro, uma ponte, uma rua deserta e um matagal... Finalmente chegamos à casa flutuante. Essa casa é sustentada por galões e fica boiando em uma lagoa. O único acesso à casa é por essa pequena ponte e temos aqui um portão pra impedir que intrusos invadam a casa. Primeiro detalhe, não tem nenhuma tranca na ponte. Ela fica presa por cabos de aço nas árvores pra não ficar na deriva por aí. Essa casa é muito pequena, ela tem só três cômodos. Banheiro, quarto, sala e duas janelas de vidro gigantes. Basicamente um vaso sanitário e não tem tubulação aqui. Então, Balian, como é que ele funciona? Você vai despejar aqui os seus dejetos humanos. Você puxa isso aqui e ele desce pra esse compartimento. Mano, o lugar é bonito pra caramba. Tem um lago aqui literalmente na minha janela. Isso é incrível de ficar vendo. No final dos contos ela é muito pequena, então eu acho que vou ficar entediado muito rápido. Mas eu preciso me preparar pros pernilongos da noite. E a minha estratégia pra isso é fechar todas as janelas. O pernilongo tem que ser muito desgraçado pra passar por essa frestinha. Só tenho mais duas janelas, que é essa aqui. E tenho essa segunda janela aqui. E também tem o ralo, que literalmente é um buraco que dá no rio. O meu plano pra garantir segurança é fazer amizade com os cachorros pra que eles queiram me proteger dos perigos noturnos. Como que é morar aqui na casa do lago? Não é comida, meu café. É meu trabalho. Ele não entende o que é o meu trabalho, porque o cachorro não entende o conceito de dinheiro. Eu não trouxe comida com o plano de me desafiar como verdadeiro homem selvagem e pescar a minha própria comida. Pescar o meu próprio jantar demorou só um pouquinho a mais do que o previsto. Mas eu sou o topo da cadeia alimentar, meu amigo. Obviamente eu tive que cortar do vídeo, né? Desviscerando o peixe pra que ele ficasse pronto. Como que eu posso fazer esse peixe aqui na brasa? Caça em sua própria comida. Dessa vez eu dormi bem cedo pra acordar cedo e ter tempo suficiente pra conseguir chegar na próxima casa tranquilo. Aô, bavizinho. Bom dia. Você deve estar se perguntando, Baleã, como que você sobreviveu a noite com esses mosquitos? Eu tive a ideia genial de pegar um papel alumínio e tampei a entrada de todas as janelas pra que nenhum mosquito sequer conseguisse entrar. Eu encontrei aqui essa casa domo que, por algum milagre, tem apenas o dia de hoje livre. Infelizmente chegou meia hora, eu vou ter que ir embora, senão eu não consigo dormir em outra casa hoje. Eu peguei a estrada com umas duas horas de vantagem pra não ter nenhum tipo de imprevisto. Mas o que aconteceu? Tive o imprevisto. Eu recebi uma mensagem do proprietário dizendo que a casa foi cancelada. Aqui tá um pouco perigoso, eu vou em um posto de gasolina pra ver se a gente acha outra casa ainda hoje, senão eu vou ter que dormir na rua. Então eu acabei perdendo mais uma hora e meia procurando outras casas que poderiam substituir a casa domo. Opa! Consegui! Não é um domo, mas é uma casa na árvore. Fica três horas daqui. Eu precisei da meia volta porque era o caminho inverso. E era longe. Muito longe. Tava pra ver as montanhas de longe. E as montanhas viraram florestas. E a floresta virou montanhas de florestas. O anfitrião falou pra mim só depois que eu já tava na estrada seria bom vir com um carro 4x4. Esse é o vídeo com a maior conexão com a natureza que já foi postado nesse canal. A entrada da casa era uma ponte duvidosa. Fique claro que eu tô indo, mas eu tô indo cagado de medo. É sério, é muito alto. Dá mais ou menos 10 metros. Então como todo bom corajoso, eu vou pisando entre as vigas. Então eu resolvi voltar e entrar pela porta dos fundos que é muito mais bonito. A casa tem dois andares, é cercada de floresta por todos os lados e tem uma sala no formato de um barril. Eu achei que isso aqui era uma casa na árvore, meu amigo, mas isso aqui é praticamente a casa do Tarzan. Tá só vendo esse barulho de água? Meu Deus, eu pedi uma casa, o senhor me deste um palácio. A gente tem uma cama, uma cozinha, um banheiro e um ofurô. Todas as portas e janelas tem essa tela mosquiteira aqui. A tela mosquiteira misturada com essa casa no meio da floresta me dá o efeito Minecraft. Aqui é civilização. Eu tenho um chão, tenho um teto, tenho estrutura, mas logo aqui eu tenho a natureza e a morte quase certa. Aqui é cheio de bicho, passarinho, tenho borboleta, tenho macaco que transmite raiva, cachorro do mato, cobra, aranha. De repente é bom ficar dentro de casa, né? Apesar da casa avião ser incrível, essa aqui tá sendo a minha favorita. Eu tô realmente no meio da natureza. Isso aqui é o quintal da casa. Não tem nada aqui. Só eu e os bichos. A minha missão agora é me preparar pra fazer uma trilha pra encontrar aquela cachoeira que tava fazendo barulho mais cedo. Enquanto procuramos a nossa cachoeira, eu preciso dizer que esse vídeo tá sendo patrocinado por Blaze, que é um site de jogos de azar. Só pra maiores de 18 anos. Tem essa pequena trilha de pedras aqui, então eu acho que é pra lá. E natureza... Na Blaze você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash Double, Mines e Dice e outros mil jogos de cassino que é 100% online. Olha só o que a gente encontrou aqui, a água continua descendo e o barulho da cachoeira tá mais forte. No Dice, você adivinha se o número de rodadas vai ser maior ou menor do que você escolheu. Escolha o valor da aposta e ajuste a barra pra esquerda ou direita. O objetivo é que o dado caia dentro da parte verde. E quanto maior for a barra vermelha, maior vai ser o prêmio que você vai ganhar. À medida que eu avançava na trilha, ela ficava mais perigosa com a presença de mais bichos peçonhentos. Porque é que Deus criou um aranha, né? Pra depositar o seu dinheiro é muito simples. Basta usar a opção boleto bancário ou cartão de crédito ou a que eu mais gosto que é o Pix, que o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos. O barulho d'água tá muito mais forte. Eu tenho certeza que é ali embaixo. Nossa senhora. Pra retirar o dinheiro, basta usar a opção saques bancários que é a forma mais rápida de ter o seu dinheiro da Blaze direto na sua conta corrente. E usando o meu código você vai ter um bônus de até 5 mil reais na sua primeira aposta. Achei a cachoeira. É a trilha de duas horas mais difícil da minha vida. Depois dessa árdua trilha, eu mereço relaxar um pouco nessa piscina da natureza. Ai, que fofo! Uma topada na pedra. Uma banheira de hidromassagem natural. A cachoeira vem de lá, quebra aqui e a casa é logo ali. Essa é realmente uma casa incrível. Um dos detalhes dessa casa mais legais é que ele tem essa sauna aqui que parece uma cápsula de proteção da natureza no meio do mato. Se você tiver com medo dos mosquitos ou de qualquer outro bicho peçonhento, basta você entrar aqui que você fica tranquilo. Eu ainda relaxei mais um pouco, né? Porque o cabra não é de ferro. Fui dormir cedo. Preparei um café da manhã pra mim e pros passarinhos. Enquanto eles se empapuçavam de milho, eu tava procurando a minha próxima casa. Eu escolhi aqui uma casa de praia e uma das mais bonitas que eu já vi de frente pro mar. Saí da casa na árvore muito cedo, consegui dirigir por mais três horas até mudar a paisagem pra uma coisa mais tropical. A gente precisou pegar essa balsa aqui que faz uma travessia de 15 minutos pra sair do continente até aquela ilha ali que é a Ilha Bela onde a gente vai conseguir encontrar a nossa casa. E ela é fechada com esse portão. A chave da casa na verdade fica dentro dessa caixinha e você só tem acesso a ela colocando uma senha. Uau! Tô sentindo que eu tô andando nas montanhas do Havaí. Isso aqui é escadaria pro paraíso. Tô começando a achar que a casa descendo aqui tudo. Talvez ela esteja com o pé na praia. Vem comigo! Sejam bem-vindos à minha casa de praia. Essa casa é um paraíso na terra, na encosta da montanha. Eu tô dentro da área verde e com a vista linda pro mar. R$ 1.700 a diária é o preço por esse pedacinho do céu. Sem dúvida, uma das casas mais incríveis do Brasil. Com churrasqueira, rede de descanso e uma piscina de bola infinita na frente do mar. Essa aqui é a casa de praia e como você pode ver ela é muito pequena. Ela é dividida em dois cômodos. Aqui nesse primeiro cômodo a gente tem sala e cozinha, tem uma mesinha, geladeira, fogão, um sofazinho pra você curtir a brisa do mar. O segundo cômodo que tá atrás dessa porta é o quarto e o banheiro tudo numa coisa só. Isso aqui é uma maravilha. Essa cama, colchão de hotel e aqui do lado eu tenho uma porta de vidro que eu posso abrir toda e tem aqui só o barulho do mar enquanto eu dou uma relaxada. Ou a minha relaxada pode ser interrompida por alguém que vem aqui lavar as mãos porque a pia é literalmente do lado da cama. E apertando aqui eu já tenho o banheiro. O banheiro é legalzinho mas a única coisa que eu não gostei é isso aqui. Aqui tem uma parede de vidro e não tem privacidade nenhuma. Qualquer pessoa pode passar aqui ou não também porque tem uma montanha aqui mas mesmo assim dá esquisito. Essa casa é muito isolada. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da casa é essa mata fechada. Não tem uma escada não tem um vizinho mas eu também tenho acesso à natureza como você pode perceber aqui é cercado de bananeiras. Com um pouquinho de coragem você pode ir lá e pegar o seu próprio café da manhã. Essa casa é muito pequena na verdade eu acho que ela é menor ainda do que a casa flutuante mas ela tem uma coisa que a flutuante não tem que é o acesso à praia. Das cenas de escadas a gente tem acesso à coisa mais próxima que eu consigo chamar de praia. A casa fica atrás daquelas árvores ali então tecnicamente não dá pra você vir por fora a menos que você se aventure pelas pedras o que eu não recomendo. Infelizmente hoje a natureza não está muito convidativa pra gente tomar um banho. Como eu quero completar esse vídeo ainda vivo eu vou seguir as orientações da mãe natureza. Olha só o pezinho né olha só. Que gelo! Yeah! Praia particular baby! Eu não sei que área do continente exatamente eu tomo mas eu sei que na minha frente tem uma ilha lá no fundo. Ela parece a ilha do Super Mario Bros que tem aquelas montanhas redondinhas foi a melhor piada que eu consegui encontrar gente. Eu estou procurando aqui a última casa a casa da sexta-feira e eu cheguei num dilema. Eu tenho aqui essa casa triangular que fica perto de mim mas eu tenho essa outra casa na montanha que fica muito longe mas ela tem uma vista incrível e eu realmente não sei qual escolher. Então eu vou dedicar essa noite pra pensar e amanhã vocês vão descobrir qual que é a última casa desse vídeo. Opa! Você está por aqui? Não vi você chegar. Essa casa aqui é incrível à noite. Inclusive por causa do lésio dessa piscina eu consigo ler tranquilamente nesse ambiente ao som das ondas enquanto eu vejo ali os cargueiros trazendo minhas compras eu vou mudar minha opinião essa aqui é a minha nova casa favorita. Eu tenho duas coisas pra falar a primeira é que a sensação de tomar esse café da manhã de comercial de margarina em contato com a natureza desse jeito é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. A outra coisa que eu tomo na decisão o fato da casa ser longe não pode ser motivo pra gente não tentar ir na casa mais incrível e aparentemente essa casa tem a vista mais incrível de todas. Eu tive que sair da ilha fazer todo o caminho de volta dirigir mais 5 horas montanha acima até chegar em mil metros de altitude e finalmente chegamos a última casa que é a minha casa na montanha. Ela é na verdade uma casa container e fica em uma montanha próxima a Campos do Jordão. Ela é super isolada e tem uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Uma coisa legal dessa casa é que a gente está na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Se você olhar pra aquele vale é tudo Minas Gerais se você olhar pra essa floresta é tudo São Paulo. Aqui nessa exata linha não tem lei pode fazer o que quiser aqui é a loucura é a insanidade. Adentrando aqui a nossa casa na montanha perceba que ela também é uma casa muito minúscula mas tem tudo que a gente precisa. A sala é completamente aberta tem essas duas espreguiçadeiras uma mesa e uma churrasqueira e é uma casa dividida entre esses dois containers. O primeiro container é o quarto deixa eu fazer a minha avaliação da cama é uma boa cama. Ele é pequenininho é modesto não tem muitas coisas não tem uma televisão mas também é uma suíte porque aqui dentro do quarto temos esse banheiro tem chuveiro tem banheira e tem tudo de primeiríssima qualidade e por algum motivo que eu não sei explicar o banheiro tem uma porta pro lado de fora da casa e também é espelhado como já sabemos de noite dá pra ver tudo. A segunda parte é a sala ela é bem compacta mas tem tudo que você precisa inclusive é junto com a cozinha. Mas agora você se perguntou Balhão o que você vai fazer nessa montanha? Que tal assistir TV com um retroprojetor? Porque o que eu tenho aqui na verdade não é um retroprojetor só que é muito melhor. Olha isso aqui por que você vai querer uma televisão com essa vista aqui do estado de Minas? E o melhor de tudo é que também é uma porta. Mentira. Curiosidade sobre a casa é que a água da casa vem de uma pedra e é perfeita pra você beber. Ah, natureza. Curtindo uma fogueirinha aqui na minha casa da montanha me fez lembrar que eu tive ótimos momentos conhecendo 5 das casas mais incríveis do Brasil nesse vídeo e eu me pergunto será que existe mais casas incríveis no Brasil? No Brasil